Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá. Vamos brincar? Hoje estamos aqui no galinheiro da Galinha Pintadinha, na casinha da vovó e vamos aprender a diferença entre dentro e fora. Vamos chamar produção? Um, dois e já! Produção, dá oi para os amiguinhos de casa! Você sabe a diferença de dentro e fora? Sabe? Você está falando embaixo e em cima? Não, dentro e fora. Dentro da casinha e fora da casinha. Igual os amiguinhos de casa. Dentro de casa e fora de casa. Você quer abrir primeiro o galinheiro ou a casinha da vovó? Casinha da vovó? Antes de abrir a porta, você está vendo a Luna e o Pocoyo. A Luna e o Pocoyo estão dentro de casa? Não! A Luna e o Pocoyo estão para o lado de fora. Na frente da casa, não tem telhado aqui fora, né amiguinhos? Então, a Luna e o Pocoyo estão fora de casa. Quem será que está lá dentro? Eu vou abrir a porta. Nossa, quantos amiguinhos estão dentro! O Cláudio, a Luna estava fora e o Cláudio estava lá dentro. Agora, ele está aqui fora. Quem está dentro? Júpiter! Agora, a Luna, o Júpiter e o Cláudio estão fora da casinha. Entendeu, produção? E quem estava aqui dentro também? O Chase da Patrulha Canina. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a produção e os amiguinhos de casa. A Luna, o Cláudio, o Júpiter, o Chase e o Pocoyo estão fora de casa? Sim, muito bem! Todos eles estão fora da casinha da vovó. Agora, vamos para o galinheiro. A Baratinha e o Galo Carijó estão dentro do galinheiro? Não! Muito bem, produção! O Galo Carijó ficou muito feliz que a produção acertou. A Baratinha também está feliz. Agora, vamos abrir o galinheiro. Quem será que está lá dentro? Vamos abrir... Pergunta! Essa pergunta vai para os amiguinhos de casa. A Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho estão dentro do galinheiro? Sim, muito bem! Parabéns, parabéns aos amiguinhos que acertaram! Agora, atenção! Eu vou tirar a Galinha Pintadinha. Baratinha, Galinha Pintadinha e o Galo Carijó estão fora do galinheiro? Os amiguinhos já responderam! Sim! E o Pintinho Amarelinho está dentro do galinheiro? Sim! A porta está aberta, mas ele está lá dentro! Galinha Pintadinha e a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó estão dentro do galinheiro? Não! Não! Muito bem, produção! Os amiguinhos de casa também acertaram! Agora, vamos para a próxima casinha! Casinha da Peppa Pig! E quem está para o lado de fora? Zoe Zebra, Suzy Ovelha e Peppa Pig! As três estão fora da casinha! Agora, eu vou abrir a casa! Olha só, amiguinhos! E quem está dentro da casa? Pedro Pônei, Pig George e o Richard Coelho! Vou mudar tudo! Vou tirar alguns... Prestem atenção! Tia Flá já vai fazer pergunta! Será que os amiguinhos de casa vão acertar? Produção, você vai ajudar a produção? Sim! Primeira pergunta! O Richard, a Suzy e o George estão dentro da casa? Não! Muito bem! Eles estão fora! E o Pedro, a Zoe e a Peppa estão fora de casa? Não! Eles estão lá dentro! Muito bem! Agora sim! Todos os amiguinhos estão para o lado de fora da casa! Espero que tenham gostado da brincadeira de hoje! Aprendendo dentro e fora! Tchau, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos! 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 Tchau, amiguinhos!